Algumas noites mal dormidas, mas na estrada, vivendo de faixas, não de fachada Fala galera, estamos começando mais um trecho da nossa viagem entre Imperatriz no Maranhão e Palmas no Tocantins Pela empresa Real Maia, a bordo do Paradiso 1800DD, geração 7 da empresa, que tem o prefixo 1711 No vídeo de hoje a gente vai passar por 3 cidades, Nova Linda, Palmeirante e Colinas do Tocantins Colinas do Tocantins é uma cidade um pouco maior e nela nós faremos uma parada para embarque e desembarque de passageiros Lá nessa cidade também ocorre várias conexões, passageiros descem e vão para Brasília, para Goiânia, enfim Colinas do Tocantins é uma cidade bastante usada para conexões ali pela Real Maia Então vamos curtir aí mais esse vídeo, se você gosta de assistir os trechos completos já vai deixando o seu like aí Para dar aquele apoio para o canal e uma pequena mudança que haverá aí nesses próximos vídeos Os trechos das viagens saíram agora aos sábados e os vídeos do quadro Sessão Nostalgia saíram aos domingos Eu mudei a ordem porque o quadro Sessão Nostalgia dá um pouco mais de trabalho Então como domingo eu estou de folga sempre, então eu vou dedicar os domingos aí a produzir o quadro para ele não sair mais com atraso Então galera, boa viagem aí para todo mundo e vamos lá conferir mais esse trecho Tchau 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 Hoje o dia foi diferente. Pois é, vamos marcar. Então tá, bora combinar. Bora preparar. Bora preparar então. Bora combinar. Tá, tá. 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 Amém. 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 Parte das terras que constituíam a fazenda ficavam às margens do que depois viria a ser a BR-153, que é onde estamos passando nesse trecho Inclusive, durante a construção da estrada, ficava aqui o acampamento dos trabalhadores dessa construção Esse acampamento dá origem ao município Como a construção demandava tempo, surgiram locais para servir refeições, pequenos armazéns Esse povoado recebeu o nome de Olinda O nome Nova Olinda veio apenas em 1980, quando torna-se oficialmente um município, desmembrando-se na época de Filadélfia E aí 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 T4. Isso. Vamos lá. É só isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.